Meu nome é Minka Zé, eu gosto de brincar. Brinca de pisconde, pega-pega. Autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a comprometimentos na comunicação e interação social, resultando em comportamentos restritivos e repetitivos. Os sinais do autismo podem ser percebidos logo na primeira infância, como atraso na fala, dificuldade de aprendizagem, desinteresse em interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. O diagnóstico precoce é o caminho mais eficaz para diluir e reduzir os prejuízos causados pela condição de transtorno de espectro autista. Então, se você, pai, tem um filho autista, venha, nos procure, agende uma avaliação com o terapeuta ocupacional. Nosso objetivo primordial é promover qualidade de vida e independência dessa criança em todas as suas atividades. Estamos visitando a sala de recurso multifuncional da escola Valdionice, onde se realiza o atendimento educacional especializado para crianças com necessidades educacionais especiais. Uma nova maneira de um fazer pedagógico para desenvolver a autonomia desse aluno para que ele possa estar inserido no contexto escolar. E lembre-se, o autismo não é uma doença. É apenas uma maneira diferente de olhar o mundo. O autismo tem muito mais a nos ensinar sobre sinceridade e pureza do que nós a eles sobre comportamento social. O autismo faz parte da criança, mas não define quem ela é. Não vem com o manual, mas há pais que não desistem, porque sabem que um diagnóstico não muda a criança que ela é. Quando um autista tentar te abraçar, é porque ele sentiu o acolhimento de teus gestos. Abraça essa causa. 2 de abril. Dia Mundial da Conscientização do Autismo A CIDADE NO BRASIL